A Raposa e as Nubas 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 O Reginaldo Rossi quando morreu ele disse assim Cara, fica com o meu timbre Fica com o meu timbre Parabéns brother Parabéns Andei pela vida esperando pra te amar Sonha, sonha comigo E vem me dizer Que meu amor é castigo sem ter você Sonha sempre comigo mesmo acordada Eu sei que você só quer ser amada Espera que a vida lhe traga Espera que a vida lhe traga esse amor Nosso amor tem que ser assim Com você sempre pensando em mim Não adianta Não adianta insistir em fugir Não adianta insistir em fugir Que no amor procurar a razão Vai no amor encontrar a solução Por isso eu insisto em falar Vem me amar sem sofrer Vem sonhar Sonha sempre comigo mesmo acordada Eu sei que você só quer ser amada Espera que a vida lhe traga esse amor Nosso amor tem que ser assim Nosso amor tem que ser assim Com você sempre pensando em mim Não adianta a gente mentir Não adianta insistir em fugir Quem no amor procurar a razão vai No amor encontrar a solução E por isso eu insisto em falar Vem me amar sem sofrer Vem sonhar Dorme E sonha comigo Olha um sucessão maravilhoso Bacana pessoal Esse sucessão é daqui a pouquinho Estamos aqui com esse cantor maravilhoso aqui Com tributo a Reginaldo Rossi Estamos com Maicon Rossi É isso ai A voz é idêntica a de Reginaldo Rossi Estamos juntos Quem nos mandou fazer essa live Essa live não Hoje é um vídeo De uns 15 minutinhos Foi da One Ferreira Divulgações Já quero mandar abraço também pra Italo Alencar Rony de Souza Canal do Nostálgico Nossos amigos ai também O seu filho Júnior O Júnior e o seu filho Luiz Cristóvão Tá vindo Brega Canal do Brega Portal do Brega Essa turma toda do Brega Edson CDs Todos estão sempre aqui no canal E hoje é só 15 minutos Com Maicon Rossi É tributo a Reginaldo Rossi Mas se atingir 2 mil visualizações em 10 dias Nós vamos pôr uma carreta na live hein É vamos ver se é na carreta Que faz lá na cidade dele hein No estado dele Na região dele que é Manaus Tamo junto Lá em Amazônia Abraço para nossa amiga Cantora e compositora Lá da região também A Capo de Nascimento É lá da região do Macapá Um abraço ai Macapá DJ Flávio Lá do Brega DJ Flávio Top né Lá de Da onde? Do Pará também É isso ai Já fiz os ônibus ai DJ Dene também Lá da área também Estamos juntos Lá do pessoal Lá do Pará É E hoje É 15 minutinhos Só hein pessoal Mas vamos lá Para a carreta com nossos amigos Do Chat Lobby Todo dia às 19h Com um CD inteirinho De uma a duas horas Vamos fazer Tem dois CDzão ai hein Solta mais uma ai Tamo junto da UAN Vamos lá Rony de Souza Essa ta aqui na agulha já Estamos aqui Pro lado de São Paulo e Rio hein Olha um sucessão maravilhoso Olha um sucessão maravilhoso Pra que? Pra que? Não sei Teu anda A esse teu anda Viver a minha dor melhor Pra que? Não sei Você não tem coragem de Falar Então me mata com o olhar Você não tem coragem de Me chamar Então balança Então balança Você não tem coragem de Falar Então me mata com o olhar Você não tem coragem de Me chamar Me chamar Então balança Pra me atormentar Teu olhar Ah, porra, meu olhar tá bonito Mas, muito perigoso Teu olhar Ah, porra, meu olhar tá bonito Teu anda Teu anda A esse teu anda Viver a minha dor melhor Eu sei que ele vive a minha dor melhor Você mandava ligar? E eu Começo a ficar com pelo de samba Pensando coisas Pensando coisas Eu te amo, eu te adoro Teu andar A esse teu andar Que prazer Quem é que nunca teve um coração tão sofrido? Uma lambo feitosa Olha um sucessão Obrigado, hein? Obrigado Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tão sofrido Vamos lá Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tão sofrido Eu tenho tanto carinho Amor 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 amado Amor Eu vou me esperar Amor Eu ando tão sofrido Obrigado, obrigado, obrigado Oi Volta, vem me ver Vem tirar de mim Esse gosto amargo Vou ir Vem me devolver O gosto de viver Sem você, meu amor Eu juro que eu não sei de nada Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tão sofrido Eu ando tão sofrido Eu ando tão sofrido Eu tenho tanto carinho Amor 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 amado Amor Eu vou me esperar Amor, eu ando tão sofrido Oi, volta, vem me ver Vem tirar de mim Esse gosto amargo Oi, vem me devolver O gosto de viver Sem você, meu amor E eu juro que eu não sei de nada Oi, volta, vem me ver Vem tirar de mim Esse gosto amargo Oi, vem me devolver O gosto de viver Sem você, meu amor E eu juro que eu não sei de nada Quem nunca fez tudo por amor? Eu já fiz tudo por amor, tudo Por amor Obrigado Por amor, eu vivi Chorando Me lamentando Eu vivia Eu vivia chorando Sofrendo por ti Por teu amor Foi tão grande o amor Foi tão grande o amor que eu senti De tanto amor que eu me perdi Eu não parava pra pensar Eu vivia sempre pra te amar Eu já não me lembrava mais de mim Eu respirava só por ti Você não quis, não entendeu Um grande amor perdeu Por amor, eu vivia sempre pra te amar Por amor, eu vivia sempre pra te amar Chorando e me lamentando. Eu vivia chorando, Sofrendo por ti, por seu amor. Foi tão grande o amor que eu senti, De tanto amor que eu me perdi. Eu não farava pra vencer, Vivia sempre pra te amar. Eu já não me lembrava mais de mim, Eu respirava só por ti. Você não quis, não entendeu, Um grande amor perdeu. Foi tão grande o amor que eu senti, De tanto amor que eu me perdi. Eu não parava pra vencer, Vivia sempre pra te amar. Eu já não me lembrava mais de mim, Eu respirava só por ti. Você não quis, não entendeu, Um grande amor perdeu. Eu não me lembrava mais de mim, Eu só me lembra. Fui por amor Fui por amor